Entenda o que é fibrose pulmonar, doença que causou a morte da cantora Rita de Cássia. Olá pessoal, tudo bem? A doença é uma forma crônica e progressiva de pneumonia, que causa cicatrizes nos pulmões. Doença leva ao enrijecimento dos tecidos pulmonares, dificultando a respiração. A cantora e compositora de forró Rita de Cássia morreu nesta terça-feira, dia 3, em Fortaleza. Conforme o empresário da artista, Fernando Ivo, a artista faleceu em decorrência de uma fibrose pulmonar idiopática. Rita de Cássia é conhecida como uma das principais compositoras do forró, tendo suas músicas gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Franky Aguiar. São delas composições como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Saga de um Vaqueiro e Jeito de Amar. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a fibrose pulmonar idiopática é uma forma crônica e progressiva de pneumonia, ou seja, uma forma de doença que não se cura rapidamente e avança pelos pulmões. A doença também causa fibroses, cicatrizes nos pulmões, que levam ao endurecimento dos tecidos pulmonares, dificultando assim a respiração. Segundo o Ministério da Saúde, o termo idiopático que dá nome à doença é utilizado quando as causas da enfermidade são desconhecidas. Os principais sintomas são tosse, normalmente é seca, falta de ar e fadiga ao realizar pequenos esforços, que costumam piorar com o passar do tempo. A ocorrência dessa doença é mais comum em homens com mais de 50 anos e pode estar associada ao tabagismo. Como prevenir? Segundo o Ministério da Saúde, acredita-se que a doença pulmonar pode ter relação com o tabagismo, mas atualmente a causa certa da doença é desconhecida. Evolução da doença Na maioria das vezes, a evolução da doença é lenta e progressiva, levando a grave insuficiência respiratória, dificuldade de respirar e podendo evoluir para óbito, morte. Não existem estudos descrevendo o número de pacientes acometidos pela doença no Brasil. Tratamento no SUS O Ministério da Saúde do Brasil ainda não possui protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratamento da fibrose idiopática. Atualmente, os tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde são Antitossígenos, medicamentos que aliviam a tosse. Morfina, para alívio das dores. Corticoterapia, tratamento com corticoides que reduzem inflamações. Oxigenoterapia, assistência na respiração do paciente. Transplante, possibilidade de realização do transplante do pulmão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos. E quem não foi inscrito no canal ainda, gente, e gostou do conteúdo, se inscrevam. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.